Olha, a minha impressão, dadas coletivas, as coisas que ele já falou, é que ele vai embora. Por que eu digo isso? Seria fácil para ele já ter falado, olha, eu não quero, eu não vou, eu vou ficar no Botafogo, estou aqui para ser campeão e tudo mais, mas a impressão que tem é que ele está bastante balançado. As notícias durante a semana que o Cristiano Ronaldo ligou, que tem mansão envolvida no meio, e é o que eu falei já em outros programas também, a gente tem que considerar que ele pode ser campeão pelo Botafogo, é um fato histórico, mas daqui dois, três jogos, empata, dá uma derrapada, ele está lá no aeroporto no meio de um protesto com a torcida cercando. E lá na Arábia Saudita, ele vai para uma liga que está cada vez mais forte, que está querendo dar esse ar, né, de somos um país do futebol, contratando estrelas atrás de estrelas, tem a questão da ditadura, da política, que eu não vou nem entrar aqui, mas tem essa questão para a gente não deixar, fingir que não existe, né, existe essa questão, eles querem usar o esporte para melhorar a imagem do país, mas falando de campo bola mesmo, é uma liga que está ficando forte, que está levando jogadores importantes. E aí você está em casa, você é português, toca seu telefone, é o Cristiano Ronaldo falando, olha, vem me treinar aqui, vamos ganhar, a gente vai jogar aqui, tem a questão do Mundial de Clubes, que os árabes vão ficar cada vez mais fortes também, então é um projeto no final que acaba sendo atraente, e a minha impressão é que Luiz Castro não vai ficar, porque se fosse para ficar, ele já teria falado, já teria falado lá atrás, não ia enrolar tanto tempo. Eu tenho a sensação que hoje, depois desse jogo contra o Magalhães, ele vai falar, muito obrigado por tudo, Botafogo, mas chegou minha hora de partir.